Cadarinho cantador, o que foi que aconteceu? Cadarinho cantador, o maior amigo meu, faz doer tu quando eu canto, mas agora entristeceu. Se é por que ela foi embora, daqui desapareceu, isto ela fez muitas vezes, antes que você nasceu. Ela foi, mas logo volta, não pode viver sem eu, amigo não fique triste, que ela não te esqueceu. Cadarinho, eu aconselho para quem não aprendeu. Deu da mulher, vai embora, nem satisfação não deu. Não chores, não vai atrás, faz que nem se percebeu. De volta ela vem chorando e diz que se arrependeu. Cadarinho, estou lembrado, vem sofrer. Deixaste a gaiola aberta e alguém asas bateu. A rua pra muito longe, de saudade aborreceu. Não lhe traiu o canarinho e voltou pro cantinho seu. Tua linda canarinha, este ato cometeu. Fez igual a minha amada, comigo desentendeu. Sem memória, está de volta, a consciência doeu. Ela está pensando em mim e a paixão lhe comoveu. Canta, canta, canarinho, que ninguém te ofendeu. A minha morena linda, bem ali já resolveu. Estou deitada nos meus braços, tantos beijinhos me deu. Cantar, canta, canarinho, pro amor que não morreu. Cantar, canta, canarinho, pro amor que não morreu.